Música 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 As caixas não deixam. Bravo! Estou aqui na página. Agora cansem comigo. Todos juntos, cansem comigo. Eu quero ouvir, me tomas de mim. Eu gosto do sonho, eu gosto do sonho. Ele é industrial, eu gosto do sonho. Ninguém diga mal, ninguém diga mal. Super! Agora cansem comigo. Bem forte. Um trigo! Bravo! Vamos! 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 Estão cansados? Ainda vamos a meio. Olha, já ensaiamos isto há um bocadinho. Não é assim! É isso! Teus baratos! Agora! Olha lá algumas assim, meu Deus. É isso! Orientam! Vamos! E aí? Vamos! E aí? Boa! Boa! Inferno Inferno Fui Primeira em Anjo Primeiraци Pelaez-os Primeira em Anjo Primeira em Anjo Primeira em Anjo N verão Primeira em Anjo A esquerda esquerda direta esquerda direta esquerda direta 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 Um, dois, três... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL